Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à química do Enem do canal do Estuda Mais. Um objeto tem 8 gramas por centímetro cúbico e o volume de 58,5 centímetros cúbicos. Qual é o valor da massa desse objeto? Esse valor que foi passado aqui é o valor da densidade dele. A densidade é medida nessas unidades de grama por centímetro cúbico. Então a gente sabe que a densidade vale 8 gramas por centímetro cúbico. Sabemos também que o volume vale 58,5 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é uma unidade de volume. Então vamos colocar 58,5 centímetros cúbicos aqui. O que nós queremos saber é o valor da massa. Para fazer esse cálculo da massa, a gente vai utilizar a fórmula da densidade. A densidade é igual à massa sobre um volume. Para a gente descobrir o valor da massa, eu tenho que deixá-la isolada. É igual na matemática, quando você quer descobrir o valor do x, você não sabe ele, você tem que deixar ele sozinho. Então eu vou pegar o volume que está sendo dividido pela massa e passar ele para o outro lado da equação, fazendo a operação matemática inversa da divisão, que no caso é a multiplicação. Então a gente vai ter que o volume vezes a densidade é igual à massa. O volume que a gente tem é de 58,5 centímetros cúbicos. Observe que a unidade de medida é de grande importância você estar colocando ela no decorrer de toda a conta. O 8 gramas, você vai colocar aqui 8 gramas por centímetro cúbico, e vai fazer a multiplicação dos dois para você encontrar o valor da massa. Quando você faz essa multiplicação, as unidades que você tem igual em cima e embaixo, no caso, esse centímetro cúbico com esse centímetro cúbico, eles serão cortados. E você vai ficar apenas com a unidade de grama na resposta. Grama é uma unidade de medida que você usa para a massa. Então aqui a gente vai fazer o valor de 58,5 multiplicado por 8. Vamos começar com 8 vezes 5, que é igual a 40. Desce 0, sobe o número 4 lá para a outra coluna. E aí nós teremos 8 vezes 8, que é igual a 64. Essa multiplicação que estamos fazendo. Esse resultado tem que ser somado com esse 4 que subiu aqui, que vai dar 68 para a gente. Sobe o 6, desce um 8 aqui. 8 vezes 5 é igual a 40, mais esse 6 aqui em cima vai dar 46. Como eu tinha um algarismo aqui à direita da vírgula, na resposta você tem que colocar a vírgula aqui e deixar um algarismo à direita da vírgula também. Então a resposta de 58,5 multiplicado por 8 vai dar para a gente 468 gramas. Esse é o valor que a gente tem de massa desse objeto, beleza? Então basicamente é isso. A alternativa correta para essa questão é a letra B de bola, 468 gramas. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! 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 Tchau!